E aí, gente? Tudo bom? Consegui chegar aqui nos 45 do segundo tempo trazendo um tutorial que me deu muito trabalho pra fazer, mas eu tô muito feliz que eu consegui trazer ele. Demorei porque meu computador tava quebrado, enfim, se você me segue nas redes sociais, você vai saber o que aconteceu. Mas trouxe aqui os quatro elementos da natureza pela alquimia, a terra, o fogo, a água e o ar, pra vocês escolherem um dos quatro pra poder sair ou juntar três amigos com você. E aí, cada um sai com um elemento pra arrasar na festa de Halloween do dia 31. Começa o primeiro, que é o terra, com uma fita adesiva. Gente, eu me arrependi muito porque no início, quando eu comecei a fazer, eu não tinha noção de como faria. Então, eu fui, né, me adaptando, fazendo coisas que depois vocês vão ver com o passar do tempo que eu deixo de fazer. Depois, enfim, vai ficando mais prático. Fiz uma pelezinha dentro, tirei essa fita adesiva, me arrependi de tirar, inclusive. Voltei com a Color Make, vou botar na fita de novo, porque eu me arrependi, né? Que eu achei que ficaria mais fácil assim com a fita e ficou mesmo. E aí, eu vou fazendo todo o... como é que diz isso o nome disso? Todo a lateralzinha do triângulo. Como o elemento terra é um triângulo para baixo, então é por isso que tá nesse formato. E aí, eu vou usando a Color Make, que é uma tinta pra maquiagem de pele mesmo, pra maquiagem corporal. E aí, eu vou fazendo alguns ajustes em cima mesmo da fita ainda. E é muito difícil pra mim, que tremo horrores na hora de desenhar. Mas, depois que eu tiro a fita, eu consigo ainda fazer alguns ajustes e tá tudo certo. A gente vai seguindo a vida assim, tá? O elemento terra, ele tem um tracinho, né, que corta o triângulo. Parece um bigodinho. Aí, eu fiz ele aí também com a Color Make preta. E aí, a parte que sai da boca, eu também pintei de preto. Vim agora com a Color Make verde e vou fazendo vários raminhos saindo desse triângulo. Fiz vários ramos por todo o rosto, vocês vão acompanhar aí. Isso é uma coisa meio aleatória, assim. Eu trouxe o elemento terra pelas plantas. Então, fui fazendo pequenos ramos. Agora com a Color Make rosa, que na verdade eu não mostrei. Porque eu sou doida, mas é a rosa. Eu fui fazendo umas pétalazinhas, como se fossem umas tulipas. Nas pontinhas desses ramos que eu fiz com verde. Agora eu peguei um glitter hexagonal, que é esse glitter de partícula maior. E fui só colando ele nas florzinhas, pra dar um brilhinho a mais. Vocês vão perceber que eu tô com essa pele aí, sem nada. E eu me arrependi horrores de ter feito isso depois, porque dificulta. Eu vim com a sombra verde, preenchendo toda a minha pele que está fora do triângulo. Se você fizer essa maquiagem um dia, aproveita e me marca pra eu ver e comentar lá. Faz isso antes, porque é muito mais fácil antes do que depois ficar nessa coisa mais detalhada, entendeu? Bom, peguei um lápis preto só pra passar dentro do olho, onde o preto passa ali. E passei rímel. Aí agora eu vou pegar as sombras mais rosadinhas. E vou fazer como se fosse uma gripe no nariz, e deixar ela bem vermelhinha. Com esse corretivo da Maquie, da Corébony, vou fazer umas sardinhas fake. Agora eu pego o iluminador, passo o iluminador nas áreas de iluminação normal, que a gente já conhece. Caiu uma vassoura aqui em casa. E aí vim com o verde, o color make verde, e vou fazendo os ramos maiores no meu pescoço. Como se fosse assim, não sei, um colar. Ou como se ela estivesse tomando conta de mim. Faço o mesmo processo do rosto, só que em escala maior. Agora eu vou pegar a color make branca, vou fazer alguns detalhes nas flores. Uns tracinhos, umas bolinhas, vocês vão ver. É uma coisa, é um tutorial meio intuitivo, tá? Eu fui fazendo assim sem pensar. E aí vou dar uma polvilhada de glitter, e tá pronto o primeiro elemento. Que é o elemento terra aí dos signos, dos capricornianos, os taurinos, os virginianos. Tá aí o primeiro elemento de vocês. O segundo a gente vai pra água. Então eu já comecei com o triângulo no rosto, que você já conhece, já sabe qual é o processo. Vim com a color make azul. E vou fazer umas figuras no rosto, como se fossem ondas. Eu quero trazer a água pro rosto, como se fossem cascatas. Todo elemento de água que você achar. Então eu peguei uma foto de referência de uma onda mesmo, da praia. E aí fui tentando trazer ela pro rosto. Com o color make branco, vou fazendo umas... Como se fossem os detalhes da espuma, né? Da água. E aí a gente vai fazendo, eu vou olhando na foto e vou reproduzindo, tentando fazer de uma forma que fique harmonizada com o local que ela tá do meu rosto. Então você vai dando aí uma olhada e vai encaixando ela do jeito que você achar melhor no seu rosto. Eu gostei muito do efeito do branco, como se fosse espuma. Fica muito, muito legal quando você vai fazendo o conjunto inteiro, que vai fazendo um pouco mais de sentido, sabe? Na parte de cima eu tentei imitar uma cascata mesmo, uma cachoeirazinha, como se a água estivesse derramando ali de cima. Tem um carro do ovo passando aqui, eu não vou destruir esse áudio, pelo amor de Deus. Que eu já fiz ele, foi mais de umas três vezes. Então vai ficar o carro do ovo atrás. E aí eu vou descer nessa água por todo o meu pescoço, como se a gente fizesse também uma gargantilha, uma coisa assim. E faço também as espumas novamente na base desse pescoço. Peguei agora um pincelzinho de precisão, que a gente usa pra delinear. E vou com o branco também, fazendo alguns detalhezinhos a mais em branco pra gente realçar isso. Senti falta de água ali no meio da testa, trouxe essa água pra se encontrar ali no meio. E aí voltei com o branco, fui fazendo os detalhes da espuma, enfim, pra ligar tudo isso. Agora eu peguei um pigmento azul, esse é da Audrey Casati. E vou fazendo a parte do nariz todo. Eu vou pintar como se fosse ali uma barra, não sei. A gente vai fazer como se fosse um sunstripe, sabe? Aquela técnica de vermelhinho, de sol, só que com azul. Peguei agora uma sombra azul escura pra fazer o contorno do nariz. E uma peroladinha pra fazer as áreas de iluminação. Aí eu vou no nariz, vou no arco do cupido e vou no canto lacrimal também. Agora eu passo o rímel, venho com o gloss, esse aí é o da Colortrend, da Avon. Passo em toda a minha pálpebra, passei na boca também, mas esqueci de botar na edição. Que maravilhosa, eu mesma vou me demitir. E agora, vim com gel de cabelo, bastante gel, o máximo que você conseguir aí. Passa todo no cabelo, meleca esse cabelo todo pra trás. Dá uma acertada com a escova. E nosso elemento da água está prontíssimo, maravilhoso pra você lacrar aí. Eu confesso que apesar de não ser do elemento água, esse foi o que eu mais gostei. Bom, agora a gente vai para o elemento ar. E aí a gente inverte esse triângulo. A dificuldade é a mesma. Fica tão difícil quanto não melhora não, viu gente? Agora só que vocês podem ver a diferença que eu já fiz a pele logo, deixei a pele pronta. Enfim, fui ganhando alguns momentinhos aí de adiantamento. Bom, como o elemento ar tem o tracinho em cima, eu fiz a parte da sobrancelha e achei que ficou parecendo a gaivota. Não gostei do visual que ficou. E aí o que eu fiz? Depois que eu fiz essa parte de cima, vocês vão ver que eu vou voltar e vou tentar dar uma apagada na ponta da minha sobrancelha só pra ficar o mais retinho possível. Não fica tão reto que a sobrancelha da gente tem um arqueado, né? Mas enfim, foi o máximo que eu consegui fazer. E aí eu voltei com color make branca. O que a gente vai fazer? Essa é muito fácil. A gente só vai fazer traços como se fosse pinceladas de aquarela no rosto pra lembrar, dar assim uma vaga lembrança das asas, né? Das penas das aves pra gente trazer o elemento ar dessa forma. Então, eu só fui riscando mesmo com a forma mais livre toda a lateral do meu rosto com branco. Agora eu volto com aquele pincel de precisão, agora com color make preto. E aí faço linhas bem fininhas no meio desses brancos. Agora eu peguei esses cílios que eu achei aqui nas minhas coisas que eu nunca uso. Eu achei que caiu bem nessa maquiagem, que ele tem umas peninhas. E agora eu vim com spray pra cabelo. Spray pra fixar o cabelo? Coloquei todo no pescoço e vou vim com glitter. Um glitter grosso de papelaria. Colar todo no pescoço pra dar essa coisa de ar, assim. Não sei, eu sempre acho que ar tem a ver com glitter. Porque eu vou, eu não sei. E aí a gente fica com o nosso elemento ar pronto pra quem for de ar usar. Ah, não, gente. Olha que maluca. Eu peguei o color make branco e fiz uns detalhezinhos ali em cima, da boca no arco do cupido. Fiz no canto lacrimal também e fiz umas sardinhas brancas bem maluca. Tô maluca já. Porque é tanto tutorial, gente, que eu fico meio tonta. Mas enfim, eu acho que depois das sardinhas a gente termina o ar. Ah, pronto. Tato. 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 Bom, vamos para o último elemento, que é o fogo Já tô com o meu triângulo pronto, que eu tava sem paciência já pra fazer esse triângulo E vim com o color make amarelo e o vermelho De um lado eu contornei toda a lateral do triângulo com amarelo E do outro lado eu fiz a mesma coisa, só que com o color make vermelho É quase um trava-língua, né? Depois que eu fiz isso, eu só fiz unir ali o meio Criar tipo um laranjinho entre os dois, uma transição E agora a gente vai fazer pequenas chamas com o color make vermelho no nosso colo Indo até o nosso pescoço ali, assim É muito simples essa parte, gente É só realmente fazer pequenos traços Pequenos não, grandes traços Do nosso colo até o nosso rosto Vocês vão ver que eu vou subir pro rosto Como se fosse sem chamas mesmo Essa subida pro rosto, acho que é o que dá todo efeito Como se estivesse realmente incendiando Faço com o vermelho Depois venho com o color make amarelo E faço a mesma coisa Agora pega um pincelzinho de precisão, que vocês já viram Venho com o amarelo, fazendo pequenas bolinhas Eu vou fazer com o vermelho também Que é como se fosse aqueles pedacinhos que saem do fogo Sabe como é? Então, eu fiz com o amarelo Depois fiz com o vermelho também Agora que eu vou fazer Onde ficou esses espaços de pele Eu vou preencher com preto Pra dar uma ideia de fuligem, de fumaça Não sei, fui preenchendo tudo com preto Com sombra mesmo, tá? Depois eu fui fazendo pequenas manchas no rosto Como se fosse a fumaça do fogo subindo E a gente vem agora pra A parte de dentro do triângulo Com sombra amarela fiz no canto lacrimal Também coloquei um pouquinho ali no arco do cupido Com a tinta vermelha Fiz as sardinhas vermelhas Não sei porque que eu encasquei E com sardinha nesse tutorial E o nosso elemento fogo está pronto Bem radical Passei também o spray no cabelo Pra dar esse visual mais wild E é isso Esse é o fogo Então é isso gente Esse foi o meu tutorial pra vocês Dos 4 elementos Nos últimos segundos de outubro Mas tive vários problemas com o computador Mas enfim, no fim deu certo Um beijo pra vocês Espero que tenham gostado Comenta aqui embaixo se você gostou Não esquece de dar like De me seguir nas redes sociais E é isso Um beijo gente Até o próximo tutorial Tchau